O senhor Benedito da Conceição vai juntar a sua experiência como pescador e os novos barcos entregues por Júnior Marreca em Itapecourumirim. É muito bom porque eu pesco longe daqui, eu gosto de pescar mais fora da cidade. Então, ele chegando na mão da gente, a gente vai onde tem o peixe melhor e chega melhor. A pesca por aqui é comum e garante o sustento de muitas famílias. E pensando em quem mora na zona rural, suas dificuldades e a falta de recursos, Júnior Marreca teve o mandato de prefeito e deputado federal, pautados sempre com a agricultura e a pesca para geração de renda. Eu venho aqui mais uma vez trazer benefícios para aqueles que trabalham na agricultura familiar, na pesca, o trabalhador, a trabalhadora rural e o pescador. Foi o foco do meu mandato ao longo desses quatro anos que tive como deputado federal e não vai ser diferente com o deputado Júnior Marreca filho. Fruto de emenda parlamentar, quando o deputado federal, Júnior Marreca entregou na última semana em Itapecourumirim, cinco barcos, todos prontos para serem utilizados e melhorar de fato a vida de muitos pescadores no estado. Não tem um deputado que venha para nós aqui. E ele está fazendo o primeiro lugar e ele está fazendo isso aí. Está dando povo, ajudando nós aqui de pescador. As embarcações são provenientes de emenda parlamentar e chegaram em boa hora para essas pessoas que dependem da pesca como trabalho principal. É de onde tiram o sustento de suas famílias. Assim, Júnior Marreca deixa um saldo positivo em Itapecuru como deputado federal. Destinei 16 patrulhas equipadas e tratores aqui para as comunidades, obras de infraestrutura na cidade como asfalto, ambulância e demais coisas que vieram de benefício. Mas sempre eu estou aqui junto com as quebradeiras, no ambiente das quebradeiras e os trabalhadores rurais entregando benefícios. Hoje barcos, motores, sementes e amanhã com certeza mais benefícios virão porque nós estamos traçando sempre metas a ser cumpridas ao longo do ano. E temos muita coisa para frente para acontecer. Para as comunidades que vivem às margens do rio Itapecuru, não são simples barcos equipados com motor. São sonhos sendo realizados. Olha, isso aqui foi uma coisa que muito eu pensei na minha vida. E sempre a gente pescava numa canoinha velha que não aguentava quase nada. A gente pegava uns 50 quilos, 80 quilos de peixe para a gente vir abalanceando assim. Como ele falou aqui agora, tem lugar no rio que é raso, a gente tem que andar desviando, mas tem lugar aqui. E também teve peixe grande que barroou o barcozinho da gente, a canoinha velha da gente. Então um barco desse é muito suficiente para a gente trabalhar. O senhor Gregório de Mello pesca desde os 9 anos de idade e representa, em seu discurso, o agradecimento de todos por mais essa ação de Júnior Marreca com as comunidades rurais. Para mim a comunidade é muito bom, porque ainda não tinha tido um deputado que tivesse a coragem de fazer um projeto desse para o pescador. E o Júnior Marreca fez. Eu acompanho ele dentro, ele foi candidato a prefeito, foi prefeito, deputado, eu acompanho ele. Por onde Marreca passa é assim, agradecimento e carinho. Para os pescadores, as embarcações chegaram em boa hora. É uma alegria muito grande, né? Porque o povo diz que Deus escreve certo na linha torta. Então é esse momento que a gente já está ficando na idade, a força está diminuindo, um barco desse vai servir bastante. Foram contemplados pescadores das comunidades Barriguda, a comunidade Querru, Conceição e também a comunidade Buraco do Raul. Muito importante para a gente e para outras comunidades que vão precisar também. Eu agradeço muito. Todo o material foi doado pelo deputado via emenda parlamentar para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca, a Sagrima, que faz a entrega e as orientações e ainda dá assistência aos pescadores. A Sagrima foi convidada para participar da entrega desses barcos, que é fruto de uma emenda parlamentar do deputado Júnior Marreca. E a gente está aqui justamente para isso, para fazer essa entrega e ouvir novas demandas da comunidade aqui de Itapecuru Mirim. O deputado estadual Wendel Lages, que é itapecuruense, parabenizou Júnior Marreca por mais essa ação que gera emprego e renda na cidade. Nós que somos deputados municipalistas, estamos em contato constante com o homem do campo, conhecemos as necessidades, as demandas e tudo aquilo que precisa ser feito para desenvolver a agricultura familiar. Esses seminários, como o que está acontecendo hoje aqui na Associação das Mulheres, seminário relacionado à avicultura e à piscicultura, essas pessoas, esses agricultores, esses trabalhadores rurais podem ter a certeza e o compromisso de que nós estaremos juntos trabalhando em prol desse trabalho aqui em Itapecuru Mirim. Agora é só marcar a pescaria, porque essa embarcação aguenta muito o peixe. E uma bicha dessa aí é boa para mim, que é o longe, é maneirinha, né? O ligeiro. Passo dois dias, três dias, quatro dias que eu queira, aí eu me boto com o meu peixe vindo.